O show vai começar Nova Fera Negra Titânia A felina do Brasil Uma estrutura de atitude com mais potência e qualidade Fera Show Um novo conceito em som Aí ó, minha nova rachada do Maranhão Ela é bonita? Não, ela é vida? Não, ela é surpreendente Ela é demais, ela é gatora Aí! A radiola fera negra de Daniel Fera negra de Daniel Novíssima fera negra de Daniel A radiola da sequência explosiva A radiola fera negra de Daniel Vem dançar prazer Ok! Ok! Direto de Rabeca, Porto Ouvido! Saquei a fera negra! Ótimo! A radiola fera negra de Daniel Fera negra de Daniel Hoje a vida escasas explosiva Agora é a radiola do Laço A galera da troca de amizade aí ó Ai, meu insaço em mim Olha aí meu empate aqui ó Vem paquinha! Olha aí! Vem paquinha! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho